É muito importante conhecer quais são os tipos de consultoria. Nesse curso, além de entender gestão de projetos, gestão empresarial e quais são as formas de eficácia e eficiência dentro da consultoria, bem como as habilidades de um consultor, eu vou te ensinar também quais são os tipos de consultoria, para que você consiga focar naquelas que tu acha que tu tem maior especialização, maior capacidade e também melhor nicho de mercado. Tem cidades e capitais e regiões que vão ter um tipo de consultoria que pode ser melhor aplicada e outras regiões que podem ser um outro tipo de aplicada. Então é muito importante que você conheça cada uma delas. Então vamos conhecer um pouco os tipos de consultorias e as particularidades de cada uma delas. Nós temos primeiramente a consultoria em planejamento estratégico, voltada ali para a estratégia. A consultoria estratégica de planejamento estratégico, consultoria empresarial, é uma das partes mais importantes, pois se você não sabe para onde você vai, se alguém não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então um bom consultor, ele consegue chegar junto com o cliente ao propósito do negócio, à visão de futuro, aos planos de curto, médio e longo prazo, e suas metas e indicadores mais importantes. Porque muitas das vezes o empresário, o empreendedor, ele não sabe onde ele quer chegar, ele simplesmente quer ter uma empresa, ele quer ter uma empresa de sucesso, mas muitas das vezes ele não sabe aonde ele quer chegar, quais são os objetivos que ele quer atingir, qual que é a visão, qual que é aí os planos de curto, médio e longo prazo. Então o consultor de consultoria estratégica, o consultor empresarial voltado para a estratégia, ele vai ajudar esse empresário a visualizar isso. Ele vai ter essa visualização de aonde chegar, aonde ele pode estar chegando. Depois nós temos a consultoria em diagnóstico empresarial, que também é focada na questão da estratégia, mas é uma outra consultoria muito essencial, e é onde é feita a análise da empresa como um todo, de todas as suas áreas. Nesse processo, deve-se chegar no entendimento do nível de maturidade de cada um dos setores, mapeando as oportunidades e também os pontos de melhoria de cada setor. Então, o que acontece aqui dentro do diagnóstico empresarial? Diferentemente de construir um planejamento estratégico, de olhar para onde quer chegar, aqui nós vamos realmente cair a fundo da empresa, analisar cada um dos pontos da empresa, cada um das áreas dos setores, para entender aonde a empresa pode estar acertando, aonde a empresa pode estar errando também. A gente tem consultoria de gestão de risco, né? Não é toda empresa que tem esse cuidado, mas fazer o mapeamento de principais riscos empresariais e entender quais são os potencialmente mais danosos, quais são os riscos que podem prejudicar a empresa de uma maneira mais abrangente, verificar também a probabilidade de isso ocorrer, qual é a probabilidade de ter problemas, qual é a probabilidade de ter erros, e também ter um levantamento de custos de medidas preventivas realmente pode ser a diferença entre resultados positivos ou negativos para o negócio. Existem diversos tipos de consultoria estratégicas, mas o que vale citar é que dentro da estruturação de plano de negócio, ou modelo de negócio, a gente pode estar utilizando sempre a análise ambiental empresarial de todas as empresas através da matriz SWOT, e também atualizando e analisando os concorrentes dentro dos métodos das cinco forças competitivas de porta. Mas vamos falar um pouco também dos tipos de consultoria de marketing, porque quando a gente vai para o marketing, a gente tem a consultoria empresarial focada na estratégia, que foram essas que eu falei, a gente vai fazer essa divisão, então tem o planejamento estratégico, diagnóstico empresarial e gestão de riscos. Quando a gente entra no marketing, por exemplo, a gente tem uma consultoria que é a consultoria de marketing digital, aonde a gente vai entrar na área do marketing, que é uma das maiores demandas que as empresas têm hoje, é dentro do marketing digital, e aqui a gente vai verificar a questão de mídia paga, mídia gratuita, redes sociais, marketing de conteúdo, tudo mais. Então o consultor vai analisar esses quesitos, do que a empresa tem de oportunidade para ser utilizado, do que a empresa tem, às vezes, de ameaça que ela não está utilizando. Depois a gente tem também a consultoria em vendas, realmente entender, que é verificar ali aonde a empresa tem o gargalo da venda. Por quê? Quem não vende não ganha mais dinheiro, então eu preciso estar sempre vendendo. Então aqui eu preciso entender todo o processo da venda, como que está sendo feita a venda da empresa, como que funciona a pré-venda, como que é feita a qualificação dos contatos, que a empresa está fazendo com os clientes, como que está sendo feito ali o processo de negociação, e também o pós-venda. Outra consultoria de marketing é a consultoria de brand, que foca-se muito em como que a marca da empresa está se envolvendo com o público, como que o público-alvo está vendo a empresa, como que a persona, como que a identidade visual da empresa está bem definida ou não, que vai estar sendo passada para o público. E por fim nós temos a consultoria focada mais no mercado-alvo, no mercado da empresa, porque muitas das vezes o empresário não tem noção de quais são os mercados que ele está atingindo, quais os mercados que ele pode estar trabalhando, que vai fazer com que ele tenha maior sucesso. Então eu tenho uma consultoria de mercado-alvo, onde eu vou entender como que está o mercado. Depois disso nós temos as consultorias financeiras, que é focada na grana, focada no dinheiro. E dentro da consultoria financeira a gente tem a consultoria do controle financeiro, porque eu vou entender, isso geralmente acontece em pequenas e médias empresas, que eu vou analisar ou eu vou ter que estruturar o fluxo de caixa para entender todas as tendências de receitas, de custos, despesas, capital de giro e também o resultado como um todo, como que a empresa está tendo de lucro, como que está sendo a lucratividade empresarial. Depois nós temos também a demanda da consultoria de planejamento financeiro. Então eu tenho o controle financeiro e eu tenho o planejamento financeiro. Nesse planejamento financeiro, o que acontece? Eu preciso, o foco é criar uma previsão de possíveis receitas, despesas e o resultado futuro para que eu possa tomar uma melhor decisão, uma melhor tomada de decisão hoje. Com foco nisso, eu consigo prever. Então o foco da consultoria é analisar o fluxo de caixa hoje para se criar um orçamento empresarial previsionado futuramente. Também tem a consultoria da análise de viabilidade, aonde esse foco é trazer e ver se o negócio é viável. Geralmente essa consultoria de análise de viabilidade é feita para negócios novos, negócios que estão começando, aonde muitas das vezes já são de empresários que já têm grana, já têm experiência com outras empresas, mas eles estão criando novos negócios e querem fazer o teste, querem ver se o investimento pode ser feito ou não. E aí nisso vai ser calculado taxa de retorno de investimento, valor presente líquido, eu vou trabalhar muito com indicadores financeiros. E por último eu tenho a consultoria de preço de venda, que é a consultoria, a formação do preço de venda, que é a precificar. Diversas marcas não sabem, empresas não sabem, se estão precificando de maneira correta ou se não estão precificando, se o preço está errado, seja para menos ou seja para mais. Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Seja para menos ou seja para mais. E, dessa forma, o consultor empresarial de finanças, ele pode estar aplicando isso. Depois, nós temos a consultoria focada para o RH, onde nós temos a consultoria de contratação de pessoas. Então, eu vou trazer a questão de que toda a empresa precisa contratar funcionários, toda a empresa vai precisar de novas pessoas. Então, eu trago uma consultoria para ajudar no alinhamento do perfil do contratado, para entender quais são as competências desejadas e também entender como que vai ser feita as entrevistas e a definição do candidato ideal dentro ali do processo seletivo da empresa. Depois disso, eu tenho também a consultoria de planos de cargos e salários, que aqui é estabelecer um plano de carreiras estruturado para a empresa, com uma política de remuneração e diferenciação entre cargos e posições, com o objetivo de reter funcionários por mais tempo. Esse é o grande foco da consultoria de planos de cargos e salários. Depois, nós temos também, né, do RH, a consultoria de treinamento e desenvolvimento, que eu vou provar, eu vou trazer a questão de treinar, como que eu vou ter... Primeiro, eu faço um levantamento das necessidades técnicas e comportamentais que cada cargo precisa para a empresa, e aí eu vou direcionar a realização de treinamentos, cursos, capacitações, para preencher as lacunas mais identificadas. Como, por exemplo, eu posso verificar que talvez os funcionários precisem de um curso de liderança, um curso de próprias finanças pessoais e tudo mais, para ajudar eles a se desenvolverem. E aí depois nós entramos na consultoria Comtap. Na consultoria Comtap, nós temos a consultoria do planejamento tributário, né? O que é a consultoria do planejamento tributário? Quando o assunto vai ser a questão do planejamento tributário, ele vai atacar uma das maiores dores do negócio, principalmente no Brasil, que é o pagamento de impostos. Aqui serão feitas a análise de possibilidade de redução de custos com tributos a partir de uma definição de regime de recolhimento da empresa. Então temos vários tipos de recolhimentos, e aqui a gente vai escolher qual que vai ser o mais barato, qual que vai reduzir os custos com tributos. Depois nós temos a gestão contábil, porque aqui, em termos bem claros, a gente vai analisar juridicamente como que está funcionando o livro caixa, balanço patrimonial, DRE, entre outros documentos que a empresa tem que estar criando e tem que estar monitorando e alimentando. Porque muitas vezes a empresa não sabe que precisa disso e acaba-se que ela vai ser penalizada judicialmente, posteriormente. E depois tem a questão da consultoria administrativa focada em departamento pessoal, aonde deve-se organizar a folha de pagamento, os encargos envolvidos, horas extras, de acordo com a CLT demanda, e é necessário que precise-se ter algum especialista para que seja feito isso, porque às vezes a empresa não consegue. E aí dentro disso também se estrutura a criação de lançamentos contábeis, organização de conciliação bancária e documentos também que podem ser implementados dentro da empresa, porque às vezes a empresa não sabe fazer. Temos também a consultoria focada na logística da empresa. Dentro da logística da empresa, nós vamos ter dois principais tipos de consultoria. A consultoria de gestão e planejamento de estoques, aonde eu vou avaliar qual que é o estoque disponível, o espaço disponível que eu tenho, qual que é o prazo de saída, estoque mínimo, monitoramento de percas e validades, rotatividade de produtos e tudo mais. Vou analisar cada um desses espaços e propor as possíveis melhorias que eu posso estar colocando. Depois eu tenho também a consultoria no controle de frotas e roteirização. As empresas que trabalham com logística, muitas das vezes elas precisam estar entregando, tem os veículos da empresa e tudo mais, mas eu tenho que ter um controle de qual que é a utilização desses veículos, quais são os roteiros, qual que é a roteirização, qual o caminho que esses veículos vão estar seguindo para fazer suas devidas trabalhos, suas devidas entregas. E também eu tenho que ter um calendário de manutenção preventiva, sempre analisando ali possíveis consertos e organizando da melhor maneira a rota. Muitas empresas, elas têm veículos e elas não sabem como fazer essa questão de controle de frotas, nem bem a roteirização. E dessa forma, um consultor focado nisso ele tem grande apoio e ele consegue ajudar bastante. Depois nós temos a consultoria focada em TI, que é focado ali em criação de e-commerce, implementação de sistemas, controle de automação, aonde nós vamos estar entendendo ali como que está sendo feito os sistemas, porque toda empresa hoje precisa ter um bom sistema, toda empresa hoje às vezes precisa ter um site, toda empresa precisa ter algumas questões de automação, como por exemplo cartão ponto e tudo mais, que é dever ali do consultor em TI, talvez trazer uma visão que possa ser mais clara, uma visão que possa ajudar muito melhor. E depois nós temos as consultorias especializadas. O que é uma consultoria especializada? Ela vai englobar um ou mais tipos das consultorias que eu já falei, todas elas, mas ela sempre vai ter um foco bem claro e específico. Como assim? Então eu posso ter consultoria em setores específicos, aonde eu posso ser um cara, um consultor especialista no setor gastronômico, aonde bares e restaurantes que vão demandar uma experiência específica, aonde eu vou ter que conhecer a estrutura de uma cozinha, quais que são a hierarquia das pessoas da cozinha, designer de alimentos, eu tenho que entender tudo isso para que eu possa realmente prestar um bom serviço. Quando a gente vai trabalhar a consultoria específica, eu tenho que pensar que é como se fosse em uma academia. As academias têm sempre se multiplicado com diferentes focos ao redor do país, desde que as que têm mais equipamentos e poucos professores, até as que têm uma grade de aulas durante todo o dia. Nesses casos, é necessário definir qual será o foco, saber quais máquinas indicar, como usar professores e sistema de controle de pagamento de mensalidades. É a mesma coisa que dentro da consultoria de setor específico. Eu preciso entender quais são as particularidades do setor, quais são as particularidades do que eu vou estar fazendo para que eu possa estar trazendo uma visão bem ampla. Porque eu pego qualquer um dos chips, eu posso pegar uma consultoria focada em RH, eu posso pegar uma consultoria de marketing, uma consultoria financeira, e aplicar dentro do setor específico. E depois eu tenho a consultoria para franquias. O universo, quando uma franquia se inicia, quando uma empresa se torna uma franquia, ele é muito específico, porque ele vai bater naquilo ali. E dentro da consultoria para franquias, eu vou trazer aí a questão de falar como que deve ser feito treinamento de novos franqueados, como que pode ser feita a escala, como é que pode ser feito o fortalecimento da marca e tudo mais, trabalhando em qualquer um outro tipo. Mas a questão da franquia é que eu sempre tenho que trabalhar especificamente com a definição de padrão, processos que vão ser seguidos do começo até o final da cadeia da franquia. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado de conhecer um pouco dos tipos de consultorias que nós temos e que podem ser aplicadas. Espero que isso te ajude a definir qual área você vai seguir, que tipo de consultoria você vai aplicar dentro da região que você atua e que você tenha muito sucesso. Então eu te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, tudo bem? 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 E aí, tudo bem?